O BNDES anunciou uma nova linha de financiamento de R$ 2 bilhões. Os recursos são para a montagem de UTIs e ampliação de leitos. O crédito de R$ 2 bilhões vai ser disponibilizado para reforçar a saúde durante a pandemia da Covid-19, principalmente em regiões com menor infraestrutura. O crédito deve ser usado na ampliação do número de leitos de UTI e compra de equipamentos médicos fundamentais no tratamento da Covid-19, como monitores e máscaras. Segundo o banco, com financiamento vai ser possível comprar 15 mil respiradores, o que equivale a 50% da necessidade do SUS para os próximos três meses. O BNDES disse também que avalia a criação de novas linhas de financiamento para o setor de transporte, principalmente para as companhias aéreas. O banco vem acompanhando e monitorando com o Ministério da Infraestrutura, com o Ministério da Economia, a Secretaria de Produtividade e Competitividade, mais especialmente, toda a dinâmica dos setores. Isso aqui é um grande aprendizado, é um grande aprendizado para todos nós. E à medida que os setores forem tendo necessidade, o banco vai atuar sim com linhas específicas. E naturalmente o setor de logística é algo crítico, e hoje a gente está bem focado na parte de logística de passageiros. E aí